Seu Ivo Pastro decidiu encerrar a atividade leiteira depois de 38 anos no ramo. O motivo principal é o baixo custo do produto, o leite, e o alto custo da produção. Você vê tudo que é produto que consome com os animais, praticamente dobrou, até mais do que isso, dobrou de preço. E o leite está aí naquele preço de dois anos atrás. O agricultor já vendeu as vacas de produção, as novilhas ainda permanecem na propriedade, sendo comercializadas em lotes aos poucos. Seu Ivo contou ainda que os equipamentos de ordenha também já foram vendidos. Outro detalhe que fez o produtor deixar a atividade é a dificuldade para a produção do alimento para o gado, pois não chove como o esperado. Tempo a gente não tem como resolver o problema, daí já encarece mais o custo. Então, o certo seria que tivesse um preço mínimo do leite, para você ter algum retorno. Porque aí você sabe, se você vai investir, você sabe quanto que você vai poder investir também. Mas assim a gente não tem... tem horas aí que o preço está mais ou menos bom, você sobra alguma coisa, e tem horas que cai lá, 30, 40 centavos por litro, aí você acaba perdendo a vontade de trabalhar mesmo. Sendo assim, no final do mês é desanimador o fechamento do caixa. No final do mês é só pagar conta, porque sobrar mesmo só malemol para o gasto da família. E olha lá, ainda tem que ser bem controladinho. Então, daí você não tem como investir, né? E a produção de leite exige investimento, né? Porque tudo vai modernizando, né? E se você não investir também vai ficar para trás. Então é melhor parar e deixar para quem acha que dá lucro que continue tocando. E aí E aí E aí